O tema da semana é Chegou, chegou a hora, tá? Capítulo 6 do livro de Isaías Amém? 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 Uzias fez uma grande reforma em Judá. No reinado do sul, as duas tribos, ele fez uma reforma. O rei Uzias, ele criou algumas coisas que fez com que a nação se tornasse grande e vista e temida pelas outras nações. O rei Uzias, ele criou o queduto, ele criou cisternas, teve muito gado, ele incentivou a lavoura, os vinhetos, ele proporcionou e estruturou as muralhas, fortificou-as, colocou soldados, flecheiros. Ele tinha um soldado, aqui eu percebi que uma equipe tinha sete, a outra tinha sete, a outra tinha seis. Os soldados destros de Uzias eram trezentos e sete mil e quinhentos homens, trezentos e sete mil e quinhentos homens, prontos para batalhas. Eles eram bem equipados por Uzias. Uzias inventou máquinas de guerra, olha só, estrategista. Uzias equiparou os homens com flechas, com escudos, com lança e espada, até que eles recuperaram territórios, avançaram mais ainda, até que o nome de Josias se tornou grande. Se você quiser saber mais detalhes sobre a vida de Josias, em segunda de crônicas, no capítulo 26, você vai ver os feitos de Josias. Porém, algumas coisas não tinham sido bem reavivadas. Josias não tinha sido um mal, mas não chegou à excelência do reinado. Mas podemos dizer que desde a época de Salomão, o povo não experimentava uma grandiosidade como no período de Josias. Só que Josias se envaideceu. Ele entrou no templo e ele quis, ele mesmo, por si mesmo, fazer algo que era determinado somente para os sacerdotes, a descendência de Arão. Ele foi querer fazer o ritual e isso não lhe era permitido. Fazer o sacrifício. sacrifício. E quando eles se opunham a ele, ele resistindo, ele foi acometido de uma lepra na testa. E foi assim até os dias da sua morte. Ficou excluso numa casa separada, mas o povo começou a temer. Então, por que diz aqui no ano em que morreu o rei Josias, houve uma crise na nação. As outras nações, especialmente a Síria, que queria invadir Judá, estava à porta e fazia ameaças. Então, houve uma crise e eles ficaram receosos e temerosos. Você veja bem, nada do que nós temos estar completamente seguros, né? Às vezes você fala assim, poxa, eu trabalhei todos os dias da minha vida, agora eu estou aposentado, estou tranquilo. Calma, fique... não fica tão tranquilo e tão estabilizado, porque as coisas, de um momento para outro, uma caneta assinada pode mudar. não há estabilidade nesse mundo aqui. É o que essa história conta. Então, quando havia essa preocupação com o novato profeta, que ainda por sua vez não tinha, vamos dizer assim, oficializado o seu chamado, não havia ainda, ele já era profeta, mas não era oficializado o chamado de Isaías. Isaías, aqui, Deus oficializou. Isaías está preocupado, ele então se defronta com a casa de Deus e ele vê que a nação está completamente desvairada, enlouquecida. E então, diz o texto que, eu vi o Senhor assentado num alto e um sublime trono. Quando Dilma Rousseff recebeu o impeachment, eu estava assistindo uma parte, me preparando para ir para pregar na igreja de Pontos Chiques, me lembro até hoje. Estava sem governo no Brasil, uma desestabilidade. E naquele dia, eles me pediram para me pregar exatamente Apocalipse, no capítulo 5, onde João tem a visão que ele vê o trono de Deus e vê Deus assentado no seu trono. Diante da instabilidade humana, Deus ainda continua assentado no seu trono. Ele ainda tem domínio sobre tudo o que está acontecendo. Ainda que você pense, de alguma maneira ou de alguma forma, por um desvio ou pelas circunstâncias que o mundo, como a onda, tenta nos arrebatar nos seus sentimentos, Deus ainda está a governar. E a coisa é tão profunda quando você começa a pensar o seguinte, Deus sabia que o homem ia pecar? Sim ou não? Ele sabia, porque não tem nada que Deus não saiba. Não tem nada que foge do controle ou da vista de um Deus santo que sempre esteve no controle de todas as coisas. Agora, se Deus sabia, por que Ele prosseguiu na elaboração e no cumprir de criar o planeta Terra, de cumprir o homem, se Ele sabia que parcialmente o homem iria cair em rebelião contra Ele? Se você fosse formar algum projeto, sei lá, de vida, ou uma empresa, não sei, e você soubesse que fosse dar errado, e fosse tomar prejuízo, você ia prosseguir? Sim ou não? Não. Logicamente que não. E eu fico pensando, por que Deus prosseguiu? Raciocine comigo. Se Ele viu que o homem iria se rebelar, e Ele, então, decide ainda continuar na criação do mundo, Ele nos viu antes de nós sermos criados. E aí começa a... Então, Ele já te viu antes do mundo ser criado. Então, a minha mente não pode imaginar outra coisa, que Ele me amou antes de eu ser formado. Daí a ideia do Salmo 139, quando Davi disse, Insondáveis, quão grandes são os seus pensamentos, é inatingível, para mim e para você. Como pode amar alguém antes mesmo na formação do veículo de sua mãe? Antes mesmo da existência do próprio planeta. Então, como a mãe não interrompe a sua gravidez, mesmo sabendo que o filho pode vir com algumas sequelas de alguma doença, assim, o amor de Deus o impediu dele prosseguir e nos criar. Bem como tudo, Ele está no trono e Ele também domina sobre tudo. Tudo está, nada, o pecado, a rebelião não pegou Deus de improviso. Está tudo sobre o contrário. Ele apenas o permite algumas situações adversas acontecerem, porque Ele tem grandiosos propósitos em mim e na sua vida. Se nós colocarmos numa posição onde nós podemos perceber e visualizar aquilo que Deus tem por nós, nós faríamos exatamente, se nós pudéssemos traçar a nossa vida, nós faríamos exatamente como Deus fez por nós. E naquele momento Ele vê o Senhor num alto sublime trono e as orlas das suas vestes enchem todo o templo, demonstrando que não tem nada que Ele não possa preencher e nada que Ele não possa conhecer. só que na visão do de Isaías, Ele também vê os anjos e Ele vê os serafins. Você sabe que tem os querubins e os serafins. Os querubins têm duas asas, os serafins têm seis. Os querubins têm duas, são mais brilhantes, os serafins têm seis, são mais velozes. mas Ele vê os serafins com as seis asas, com duas eles faziam o quê? Com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas o quê? Eles voavam. Quando eles cobriam o rosto, eles estavam demonstrando o quê? Respeito e reverência. Quando eles cobriam os pés, solenidade e santidade. E com as suas asas demonstravam rapidez, urgência, velocidade. Você sabia que paralelo a isso, o Apocalipse 14, repete essa mensagem? Quer ver só? Apocalipse 14, versículo 6, fala que João vê o quê? O anjo aonde? Aonde está o anjo? voando no meio dos céus. E se o anjo está voando pelo meio do céu, sempre quando você vê que algo está no céu, ou vou dar um exemplo, se você quer propagar alguma coisa, quer que todos vejam, você coloca onde? No solo. Você coloca no céu. Então, no céu, é indício de que eu quero que todos o quê? Todos vejam. Deus tem uma mensagem que quer que todos possam ver. E outra coisa também, se está no céu, é porque ele quer que essa mensagem as pessoas vejam com com rapidez. Deus tem urgência com a sua mensagem. Na ampolheta do tempo profético, já está indo embora, está chegando a hora. Está chegando a hora da gente tomar uma decisão decisiva. Os anjos cobrem o rosto, demonstrando respeito, reverência. Sabe, às vezes nós nos dirigimos a Deus de forma tão respeitosa, tão indiferente de Moisés. De Moisés é dito que ele tinha poder com os homens, porque ele era poderoso com Deus. Você e eu temos que entender que Deus não está no mesmo nível que eu. Ele está muito acima de nós. então ao me dirigir ao Eterno, o Eluá, Yahweh, perdão, Yahweh, o Deus Eterno, eu devo me dirigir a Ele com respeito, porque eu lhe devo honras. Os pés significam solenidade. certa vez quando Moisés penetrou na proximidade onde os arredores aonde Deus fisicamente se apresentava para ele na sarça e Deus falou Moisés, pare aí, tire as sandálias dos pés porque o lugar onde você está é solene, é santo. Na presença de Deus, temos que demonstrar respeito a Ele. solenidade a Ele, santidade a Ele. Deus não é um de nós. Eu não posso ordenar a Ele o que fazer, é Ele que me diz o que fazer. E quando Isaías vê aquela visão, Isaías então agora começa a tremer na estrutura, a estrutura humana diante de um Deus santo, ela treme. Daniel quando vê o Senhor ele cai por terra, ele colocou a face no chão. Um dos pedidos mais ousados que eu já vi foi de Moisés, eu gosto até do pedido de Salomão, de Elias também deve ser considerado, mas o de Moisés para mim eu creio que entra numa ousadia que Deus é condescendente. No livro Patriarca esse profeta diz isso, Deus é condescendente, Ele contribui com a fé ousada, não sem respeito e reverência. Então Moisés fala, Senhor, depois de alguns pedidos que ele havia feito, ele levanta a mão e fala, Senhor, eu posso fazer mais um pedido, mostra-me a tua glória. E Deus imagina que ele falou assim, rapaz, ninguém pode ver a minha glória na sua humanidade e permanecer em pé vivo. Mas Deus viu que o coração daquele homem era tão desejoso que o Eterno pegou com suas mãos, fala que ele colocou atrás de uma pedra, de uma rocha fendida. Símbolo de Cristo, tá? Fendido. Ela tinha uma trinca nela, imagina uma pedra, uma rocha que tem uma trinca. E Deus falou que assim, está vendo essa fresta, eu vou passar, mas eu não vou passar pela frente não, na frente eu vou botar a minha mão. Até onde você pode suportar, Deus foi o máximo, e talvez esse homem foi o máximo que talvez um homem pode chegar. E Deus colocou a mão e passou, quando Deus virou as costas retirou-se a mão. Sabe quando Moisés, aonde Moisés foi parar? Terra. Ele começou a proferir, a louvar, dizendo misericordioso, amoroso, piedoso, longânimo, e ele começou a dizer alguns atributos, que é prerrogativas divinas, que homens podem ter pela ligação com Deus. Ele balançou a estrutura do profeta, e ele falou, ai de mim que eu vou perecer, agora eu vou perecer. Sempre quando alguém começa a estudar escrituras, começa a entender algumas coisas, alguns propósitos que Deus tem, inradia-se luz, perdoa, inradia-se luz para essas pessoas, ou para a pessoa, então, a percepção que nós começamos a ter de Deus, a luz que nós começamos a ter dele, ela se reflete em nossa vida, e temos um senso, uma percepção de quem somos. Quando uma pessoa tende a ser pretenciosamente colocar-se como acima das outras ou santificada, uma coisa você pode entender, que ela não está próximo de Deus. Uma pessoa conversava com um pastor no carro, só para vocês terem noção do que eu estou dizendo, e essa pessoa conversava com o pastor, essa pessoa havia abandonado a esposa, um rapaz, e ele dizia assim, pastor, eu estou com outra mulher, mas, eu nunca estive tão próximo de Deus, eu estou estudando a lição, estou lendo a Bíblia, ela está me ajudando, e eu estou muito bem espiritualmente. E o pastor falou assim para ele, eu nunca vi alguém tão próximo do diabo pensando em estar longe dele. Quando a pessoa está longe deles, ela tem uma falsa percepção de si mesmo, mas, com o profeta, com outros, ele disse, ai de mim que vou perecendo. Paulo chegou até dizer que, que dos, dos pecadores, ele era o principal deles, e olhe para a vida desse homem, estava muito próximo de Deus e via muitos, aquém de que nós podemos ser, daquilo que Deus espera de nós. Por isso que Isaías disse, ai de mim que vou o que? Eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu percebi a minha situação, eu sou um pecador e preciso da graça de Deus. Agora, escuta essa frase, essa vem do livro Caminha a Cristo, quando alguém, algum pecador, se achega a Deus com arrependimento e confissão, ele chega até nós com misericórdia e perdão. Ao chegar a Deus com arrependimento e confissão, a resposta de Deus é misericórdia e perdão. A misericórdia não dá o que nós merecemos, mas aquilo que nós precisamos. A justiça que dá o que nós merecemos, mas Deus nos dá misericórdia e perdão. Amém? para aqueles que chegam até ele com arrependimento e cheio de confissão. Percebeu os seus erros, percebeu a sua falha. E ali um anjo foi enviado, simbolizando o perdão de Deus, um Atenas tirado, com Atenas ele tirou uma brasa viva do altar de Deus, foi lá e tocou onde? Nos lábios, porque ele dizia, sou pecador e habito no meio de homens e mulheres que são impuros lábios e meus olhos viram quem? O rei da glória no seu resplendor, na sua magnificência, na sua magnitude, na sua excelsa beleza, eu contemplei o Senhor e agora estou perecendo. Eu estou perecendo. Essa semana falou, né, dos discípulos que estavam ali degradiando-se pela uma posição privilegiada do lado do Senhor. E veja bem, Jesus perguntou, o que discorreis no caminho? Veja, que Deus é esse que não é indelicado e invasivo? O que vocês estão conversando? E eles ficaram envergonhados porque quando eles chegaram no cenáculo eles iam participar da ceia do Senhor, né? participar da ceia do Senhor. Naquele momento eles estavam querendo ser o maior, só que na ceia do Senhor tinha um ritual que eles praticavam, não sei se vocês sabem disso, que o mais servo deveria lavar os pés antes de começar. O mais servo da casa é aquele que lavava os pés, mas eles estavam conversando que era o maior, quem ia se colocar? O livro Desatonações fala que os anjos ficaram absorvidos, porque quando eles começaram ver os próprios anjos, estou falando dos discípulos não, depois a gente fala dos discípulos, a atitude de Cristo, quando viu ele tirou a roupa externa e pegou uma toalha e começou a singir os pés dos discípulos, aquilo foi uma lição que carregou com eles o resto da vida deles. Às vezes nós, eu e você tomamos lições e nós precisamos aprender com os nossos erros ou com os erros dos outros. para o nosso crescimento, para a nossa bem-fazer, já bem-aventurança nesta terra. Moisés disse para o povo, eu te proponho bem o mal, a bênção ou a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua família, tu e tua descendência. O que minha descendência tem a ver com a minha escolha? Tudo. A escolha que eu tomo hoje pode refletir nos meus filhos. não somente numa genética que eles vão que eles vão receber de herança mas também na vida financeira na vida amorosa mas ali estava Isaías e Deus perdoou o seu pecado. Depois que Deus perdoou o pecado agora Deus vai oficializar legitimamente o chamado dele. E Deus falou eis-me aqui quem vai ir por nós perdão quem vai ir por nós e quem vai levar a mensagem por nós? E hoje Deus também faz essa pergunta quem há de ir por nós? No verso 8 você pode ver essa indagação a quem enviarei melhor dizendo a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O que o profeta disse? Eis-me aqui ele se voluntariou a poder realizar a obra que Deus esperava dele eu vou Senhor eu vou já tinha sido chamado perdoado e agora ele estava apto para poder levar a mensagem a outras pessoas brigar hoje não é diferente Deus também faz um chamado para nós Deus faz um convite e Deus persistentemente tem convidado Deus tem chamado Deus tem insistido comigo e com você olha que me assombra e me aterroriza o que vai dizer agora para a gente poder é a última parte da mensagem no versículo 9 em diante então disse vai diz este povo ouvi ouvi e não entendês vede vede mas não percebeis torna insensível o coração deste povo endurece eles ouvidos fecha eles os olhos para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos entender com o seu coração para que não seja o que para que não se converta e não seja salvo será que esse é o desejo de Deus claro que não mas entenda bem quando quando nós resistimos quando nós resistimos a verdade nós estamos nos firmando no erro quando alguém resiste a verdade está se firmando no erro e quando alguém resiste o erro está se firmando na verdade não tem outro campo antagônico não tem outro terreno neutro não tem algo que eu possa falar se não não estou nessa guerra não estou nesse conflito eu vou ficar aqui não vou me meter não existe isso ou nós tomamos a posição lá de Deus resistindo o erro ou então nós tomamos uma posição ao lado do adversário resistindo a verdade ali ele estava falando eu já conheço o povo mas Deus ainda continua lidando como se todos fossem aceitar na sua infinita misericórdia então as próprias palavras que o profeta iria dar ela serviria como esperança e salvação mas também como condenação e juízo de fato o profeta que anuncia esperança e a salvação e a misericórdia ele também deve igualmente falar da destruição e do juízo vindou caso contrário é um falso profeta deve apresentar ao povo todos os prismas do grande conflito então ele deveria pregar a própria resistência do povo era a sua decisão e a sua própria exclusão da salvação que eles estavam fazendo quando terminar quando o grande conflito estiver próximo a terminar volta de jesus milênio juízo final alguns falam que teologicamente não está certo dizer que quando jesus volta vai findar as lágrimas não a última lágrima vai ser findada após o milênio que os próprios justos vão ver a destruição dos ímpios ali vai ser derramada a última lágrima então quando o grande trono branco se assentar e tudo for colocado as claras para o universo e para aqueles que ali estão antes de cumprir a última profecia que será que todo joelho dobrará toda língua confessará que justos e verdadeiros são os teus caminhos ó rei dos santos fala que eles vão ter uma percepção uma clara percepção e eles vão ver como se fosse um audiovisual da vida de cada um e os ímpios vão tornar côncios conscientes as oportunidades os privilégios resistidos tudo vai vir à mente deles e com audiovisual e vai ser algo incrível porque cada um vai ver a cena que desempenhou no grande conflito é como se fosse um telão e cada um vê a cena da sua vida ali e nesse contexto todo diz que o próprio satanás vai ficar paralisado e aí então vai ter a grande coroação não sei se você sabe vai ter a coroação de cristo na extremidade nenhuma extremidade vai ter ali um anjo agora satanás olha para aquele anjo ele vê que aquela almejada posição fora a sua antes da queda e gabriel segura a coroa e ele dá um voo rasante vai coroar cristo e quando ele coroar cristo aos salvos voluntariamente mas aos ímpios involuntariamente no entanto as próprias moléculas a própria estrutura que for formada reconhece o criador e involuntariamente os joelhos se dobram diante do rei dos reis senhor dos senhores diante do universo que está observando então dos próprios lábios dos ímpios inclusive de satanás vai sair a declaração justos e verdadeiros o próprio adversário vai reconhecer e o exímpio que a exclusão do céu foi porque foi porque eles escolheram eu não quis estar lá com meu orgulho com a minha vaidade com a minha ambição eu nutri isso e hoje eu não estou lá e o justo do outro lado eles vão contemplar a última cena porque agora satanás se explode rebelião e vai cercar arraiar o querido a cidade de Deus e vai descer fogo do céu um ato estranho da parte de Deus e sabe o que vai acontecer a última lágrima e nós vamos então olhar pessoas que poderiam estar na eternidade conosco alguém que poderia ter herança com os santos conosco e que lá não estão e a gente vai ver que a gente poderia ter se esforçado um pouquinho mais eu poderia ter levado um pouquinho mais a sério eu poderia ter insistido mais com meu irmão eu poderia ter saído como na parábola da ovelha eu poderia ter enfrentado o sol o calor do sol o irregelante orvalho a chuva a noite eu poderia ter ido mais e as lágrimas vão descer apocalipse 21 4 fala mas Deus enxugará dos olhos toda a lágrima e vai haver uma proclamação do trono eis que eu faço nova todas as coisas essas palavras são fiéis e verdadeiras ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima e já não vai haver mais morte nem pranto nem dor nem clamor porque as primeiras coisas são passadas e no final Isaías pergunta assim mas até quando eu devo perdoar até quando a gente vai continuar fazendo semana de oração insistindo ele fala assim enquanto houver gente em outras falam enquanto houver graça enquanto Jesus estiver no santuário celestial continue a pregar enquanto ele estiver lá o Espírito Santo não sai daqui ele vai continuar pregando e nós vamos continuar fazendo semana de oração fazendo o convite fazendo o chamado de Deus mas por mais que no texto ali parece que ninguém não vai restar nada né? parece mas ele fala assim mas a santa semente será o toco sabe o que ele quis dizer aquela palavra ali? eu encerro com essas últimas palavras sabe o que ele quer dizer aquilo ali? mas a santa semente será o seu toco sabe Ronaldo sempre vai existir o remanescente ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia do mar mas o remanescente prevalecerá Deus tem um remanescente nesta terra o único objeto de alta consideração de Deus Deus te considera nesta manhã é por você e é por mim que ele vem nesta terra que Deus permaneça nos abençoando que Deus permaneça nos convidando mas que ele não permaneça sempre nos convidando para que nós possamos nos achegar a ele para que eu seja agora o convite para as outras pessoas que Deus abençoe amém termino com a oração vamos ficar em pé com a oração que está em números capítulo 6 versículo 24 o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus amém e te abençoe 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 e te abençoe